É, torcedor vascaíno, um bom dia, uma boa sexta-feira, ou aliás, difícil falar boa após o que aconteceu ontem em São Januário. Torcedor vascaíno acorda nesta manhã de sexta cansado, exausto, chateado, diante de tudo que novamente acontece dentro do Vasco. Sai ano, entra ano, e o Vasco ou está na Série B do Campeonato Brasileiro ou luta pra não cair a segunda divisão. E sinceramente a gente está cansado, esgotado, ninguém aguenta mais o que hoje vemos no Vasco da Gama. E antes de começar o vídeo, rapidinho, porque aqui não vai ter introdução, estamos cansados até mesmo de introdução. Quero dar as boas-vindas a todos, tentar dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo. Já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Como você preferir chamar pra ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, hoje é simples, hoje é rápida esta introdução, porque temos muita coisa a falar neste Acorda Vasca. E já adianto a vocês, não iremos falar sobre a entrevista coletiva de Ramon Dias, não iremos falar sobre a entrevista coletiva de Eduardo Cudê, até porque falas importantes foram dadas pelos dois técnicos de Inter e Vasco da Gama. iremos deixar pra abordar todos esses assuntos informativos no Fala Gigante na parte da tarde. Peguei esse Acorda Vascão e vou deixá-lo para trazer a minha opinião sobre esse atual momento do Vasco e fazer um resumão de toda essa temporada de 2023. Porque eu tenho certeza, pelo menos certeza não, mas eu tenho quase certeza, que o torcedor vascaíno acorda nessa manhã de sexta-feira com a cabeça quente, com a cabeça cheia, com a cabeça dolorida, porque ontem mais de 20 mil pessoas foram até São Januário. Eu tenho certeza que esse vídeo chega aí a mais de 10 mil pessoas. Vai chegar. E dessas 10 mil, com certeza uma de vocês esteve presente em São Januário ontem. E eu quero saber se você esteve, então já coloque aqui nos comentários também. E olha, ontem em São Januário, a gente viu no semblante de cada torcedor vascaíno antes do início da partida, antes do apito inicial, um desejo, uma felicidade, novamente estar ali naquele ambiente da barreira. Novamente ter a oportunidade, né, de assistir um jogo grande, um Vasco Inter, uma casa cheia, a expectativa de uma linda festa, feita pelo torcedor vascaíno dentro do seu caldeirão, ainda mais após uma boa partida, contra a equipe do Flamengo nesse último domingo. Então o jogo era cercado de expectativas. E cercado também de um nervosismo, de um medo. Até porque sabíamos da importância dessa partida de ontem. Sabíamos da importância que seria o Vasco entrar em campo e conquistar os três pontos. A obrigação do Vasco ontem era vencer o jogo contra o Internacional. Porém, infelizmente, mais uma vez não aconteceu. Infelizmente, mais um ano, mais uma partida em São Januário, onde o Vasco entra em campo, jogando ao lado do seu torcedor, com casa cheia, o Vasco é frouxo. Esse é o resumo. O Vasco foi frouxo. Assim como aconteceu em vários momentos dessa temporada de 2023, contra Santos, contra Bahia, contra São Paulo, contra ABC. E aconteceram nos anos anteriores. Não sei se vocês lembram, aquele Vasco, Sampaio e Correia, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que quase tudo foi por água abaixo. Em vários outros momentos, de vários outros anos, o Vasco é frouxo jogando dentro da sua casa. Aquela frase tanto ecoada, nas arquibancadas de São Januário, ou do Maracanã, que não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão, ou no Rio ninguém ganha do Vascão. Você que deve ter aí os seus 40, 30 anos, muito provavelmente já cantou essa frase, nas arquibancadas, essa música, no Rio ninguém ganha do Vascão. E a gente esperou que ontem, fosse a mesma coisa. Que o Vasco colocasse o seu jogo, que o Vasco colocasse intensidade, que as mais de 20 mil pessoas, que estiveram presentes dentro do São Januário, ajudassem o Vasco, a sair dessa situação. Mas não aconteceu. E olha Vascaína, eu estou vendo muita gente, colocando a culpa aí, no Ramon Dias, porque, resvala infelizmente, no técnico, que até o momento, para mim, não tem culpa de absolutamente nada. Eu acho que o torcedor Vascaína, tem o direito de reclamar do que quiser. Do que quiser. Se você quiser reclamar do Medel, você poderá reclamar. Se você quiser reclamar que ontem, o gramado de São Januário estava ruim, você tem o direito de reclamar do que você quiser. Você é torcedor, meu amigo. Você pode reclamar. Mas eu acho que é uma injustiça reclamar, se tem algum nome. É Ramon Dias, não podemos reclamar do técnico argentino, que pegou um elenco escasso, de ideias, que pegou um elenco limitado, que pegou um elenco sem atletas, que pegou uma bagunça tática, um elenco desorganizado, sem confiança, e hoje leva ao Vasco a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com chances ainda de permanecer na Série A. Dos 30 pontos que o Vasco fez, o Ramon Dias, em algo em torno de 12 partidas, fez 21. Então, se tem alguém que a gente deveria reclamar, na minha opinião, esse alguém não é o Ramon. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, inclusive, abrindo um parênteses não, seguindo com o vídeo, se é alguém que temos que reclamar aqui neste vídeo, e não é um vídeo que fala exclusivamente sobre ele, mas é muito sim sobre esse nome, é o Sr. Paulo Brax. Que profissional ruim é o Sr. Paulo Brax. Que profissional limitado é o atual diretor executivo do Vasco. Que profissional fraco é Paulo Brax. E eu sei que minha palavra tem peso, então, eu vou tratar com muito respeito aqui o profissional que ele é. Até porque eu sempre trato dessa maneira no canal. Mas hoje, se a gente olha o trabalho feito pelo Vasco da Gama desde o início da temporada, eu posso falar, um trabalho ruim, um trabalho limitado, um trabalho fraco, foi esse desenvolvido pelo Vasco. Um erro atrás de erro. Erros atrás de erros, perdão. Um erro, pagar 15 milhões de reais em Léo. Um erro, pagar 13 milhões de reais em Léo Jardim. Um erro, pagar 15 milhões de reais em Pumita Rodrigues. Um erro, contratar um lateral esquerdo que era reserva no Atlético Goianiense e que nem sequer estreou com a camisa do Vasco que foi o Jefferson. Um erro, trazer o lateral direito Paulo Henrique, que foi contratado pelo Atlético Mineiro junto ao Juventude, no início desse ano de 2023. Jogou cinco partidas no Atlético Mineiro, viu que não dava pra ser utilizado e veio pro Vasco por um empréstimo até o final do ano. Um erro atrás de erro. Um erro, ter contratado o Pedro Raul. Um erro, ter iniciado o Campeonato Brasileiro sem o meio campo. Um erro, ter contratado o Maurício Barbieri. E um erro, ter deixado ele no cargo de técnico do Vasco após uma goleada humilhante dentro do Maracanã para o Flamengo pelo placar de 4x0 e o mesmo ter rido na entrevista coletiva. Erros! Erros, erros, erros. Ontem, se o Vasco for rebaixado, mas eu ainda sigo acreditando que o Vasco não será, não sei porquê, mas há algo dentro de mim que ainda há uma chama acesa com relação a essa permanência. Mas caso seja, ontem, não foi o jogo em que o Vasco caiu. Não foi. O Vasco, caso caia, caiu lá no início da temporada com o trabalho desenvolvido pelo senhor Paulo Brax. Torcedor vascaíno, o Vasco foi eliminado para o ABC na Copa do Brasil, na segunda fase da Copa do Brasil de uma forma precoce. O ABC hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O ABC hoje já está rebaixado à Série C. Esse foi o time que o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. E mesmo após essa eliminação, dentro de São Januário, o técnico Maurício Barbieri foi mantido. Erros atrás de erros. E ontem, a bomba estourou. Ramon Dias pegou um trabalho, desenvolveu algo dentro do Vasco, a gente viu uma mudança. Mas ontem, nitidamente, por volta dos 10 minutos da segunda etapa, era desesperador. Era desesperador. Sabe por que era desesperador? Que a gente olhava um Vasco contra uma boa equipe do Internacional sem jogar. O Vasco ontem não viu a cor da bola. Eu falei isso no meu pós-jogo. O Vasco ontem não jogou bem. Mas sabe qual era o grande problema? Que o Ramon Dias, ele olhava para o banco de reservas assim, eu via ele com o Emiliano Dias, estava no setor social e via ele lá no banco de reservas, que fica ali nas arquibancadas. Ele sentava no banco da cadeira do banco de reservas, ele conversava com o filho dele, ele levantava, ele botava a mão na cintura, ele olhava para trás, ele olhava para os atletas que estavam aquecendo, ele conversava com o Emiliano e eu imagino o papo do Ramon com o Emiliano. Ele devia olhar para o Emiliano e falar, quem a gente coloca? Quem a gente bota nesse time do Vasco? O Oregiano? Vamos colocar o Oregiano? A joia de 25 milhões de reais que até agora não fez um gol com a camisa do Vasco da Gama? Esse é o atleta? 25 milhões de reais e um jogador que não fez um gol com a camisa do Vasco. Esse é o jogador que a gente vai botar? A gente bota aqui o Eric Marcos, que é um cria das categorias de base do Vasco. É um jogador em que é depositado uma confiança de forma errada, equivocada, novamente o Vasco errando, tentando acreditar na sua base, tem que acreditar, mas não pode ser a grande confiança. A base não pode ser o socorro. Erro de novo. Vamos botar quem? Jair Alex Teixeira que entrou em duas oportunidades apenas com o Ramon e ontem foi a terceira. Vamos botar quem? Matheus Cocão, Maicon, com todo respeito ao Maicon, inclusive que é um dos atletas poucos que o Paulo Brax conseguiu acertar nessa janela. Aliás, nessa janela não, nas janelas. Então o torcedor é muito complicado. Ontem, viu-se uma arquibancada, viu-se torcedores pedindo para mudanças. Muda Ramon, tira Ramon, mexe Ramon. Mexe que? Mexe quem? Mexe como? O elenco foi mal montado. O Vasco da Gama teve um elenco mal montado. Como o Vasco da Gama passa o primeiro turno inteiro sem um meio campo articulador? Como? Estratégia do Paulo Brax. Ele quis assim. Ele pensou assim. Foi dessa maneira. É claro que o Barbieri tem culpa, sem dúvida alguma. Teve culpa sim. Nove pontos conquistados foi muito pouco. Mas coitado também. Não tinha elenco em mãos. Hoje a gente olha para esse time titular do Vasco e a gente tem o Medel que veio nessa janela. A gente tem um Praxedes e Paulinho que vieram nessa janela. A gente tem um Pae que veio nessa janela e um Veguete que veio dessa janela. Ou seja, no time titular que entrou em campo ontem, cinco atletas são reforços do meio do ano. Então a gente pode culpar sim o Barbieri. Mas foi um erro do senhor Paulo Brax demorar tanto para estruturar esse elenco do Vasco. E ainda faltam peças porque como eu falei não tinha opção para o Ramon Dias colocar na segunda etapa do jogo. Então o torcedor vascaína é claro a gente pode focar as nossas críticas a gente pode focar sim a nossa raiva que o torcedor vascaína acorda nessa manhã de sexta-feira com raiva no Barbieri no Léo que errou mas isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais aí embaixo que é preciso ser falado. Um elenco mal montado por Paulo Brax uma saf que isso vai voltar a ser assunto é impossível não falarmos não comentarmos sobre isso muito mal feita Jorge Salgado e Osório erraram sim na construção dessa sociedade anônima do futebol até hoje não se entende o que é 777 de onde vem o dinheiro da 777 como é o contrato da 777 houve um atraso de um mês no pagamento do aporte e não houve cobrança por parte do clube que tem direito de cobrar não houve cobrança por parte do Salgado não houve cobrança por parte do Osório tudo muito bagunçado tudo muito estranho e aí é briga de lá é briga de cá é erro de lá é erro de cá e o torcedor vascaíno no centro segue apanhando segue tomando então é muito complicado é muito cansativo eu faço esse vídeo nesta sexta-feira dia 27 de outubro de 2023 porque eu acordo cansado eu sei que o torcedor vascaíno muito provavelmente queria que eu estivesse aqui hoje nesse momento falando sobre uma boa atuação do Vasco falando sobre uma vitória contra o Inter mas infelizmente não aconteceu então eu como alguém que traz informações do Vasco como alguém que me considera a voz de vocês de mais de 110 mil pessoas não poderia abordar neste Acordo da Vasca um outro assunto que se não os erros os erros que se refletiram no que aconteceu ontem em São Januário erros atrás de erros uma viagem pra Flórida que até hoje não é explicada porque se não tinha um elenco estruturado um campeonato carioca ruim derrotas ruins uma eliminação patética pro ABC de Natal atrasos em aportes um elenco mal estruturado e mal montado por Paulo Braxi reforços que não chegaram contratações que não foram feitas e aí chega nesse período do ano e novamente o torcedor vascaíno tem que sofrer uma possibilidade real e iminente hoje é iminente hoje é real o Vasco estar jogando a Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2024 e é cansativo sabe por que é cansativo? porque em 2017 a gente com o Zé Ricardo naquela histórica mudança conseguimos pegar uma Libertadores em 2018 mas logo no ano da Libertadores o Vasco correu o risco de cair em 2018 em 2019 correu o risco de cair o Luxemburgo veio fez um trabalho excepcional excelente e conseguiu livrar o Vasco em 2020 o Vasco caiu em 2021 jogou uma Série B em 2021 ficou na Série B em 2022 jogou novamente a Segunda Divisão em 2023 chegou a Série A porém subindo da Série B em 2022 na Bacia das Águas no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Ituano na 38ª rodada e aí novamente quando a gente pensa um Vasco estruturado uma SAF com dinheiro com pessoas que pareciam ser competentes dentro do Vasco da Gama é chumbo mais uma vez chegamos a 29ª rodada do Brasileirão ou aliás a 30ª rodada que será a próxima com 3 pontos de distância do primeiro time que está fora da zona que hoje é o Santos e a necessidade de ter 4 ou aliás 5 vitórias nos próximos 9 jogos esse é o futuro do Vasco e aí meu amigo é rezar é levantar as mãos para o céu é tentar fazer de tudo o que for possível para mudar essa situação ah Lucas o Vasco tem uma tabela fácil não o Vasco enfrentará a Goiás na Serrinha o Vasco enfrentará o Cuiabá em Bato Grosso na Arena Pantanal o Vasco enfrentará o líder do Campeonato Brasileiro em São Januário o Vasco enfrentará o Cruzeiro no Mineirão o Vasco enfrentará o Atlético Paranaense na Arena da Baixada o Vasco enfrentará o Grêmio na Arena do Grêmio e o Vasco enfrentará América Mineiro Corinthians e Bragantino em São Januário Corinthians que luta para não cair e Bragantino que é o vice-líder essa é a tabela do Vasco uma tabela muito difícil então parabéns aos envolvidos parabéns de verdade aos envolvidos torcedor Vasco vai cair na corda volta a repetir de cabeça cheia e infelizmente muito chateado com essa situação que se encontra ao Vasco Paulo Brax você é responsável sim por essa vergonha que hoje está sendo vista dentro de campo é isso torcedor esse foi o acordo da Vascão como eu disse não poderia falar outra coisa que se não isso não posso eu no meu trabalho eu entendo que eu tenho que vir aqui e falar sobre os erros cometidos nessa temporada e foram muitos erros erros que não podem ser esquecidos e erros que devem servir de aprendizado para a próxima temporada então Lúcio Barbosa independente se ficar ou se cair esperamos que o Paulo Brax já tenha um destino que é fora do Vasco e da Gama não tem mais condições dele ser o diretor executivo do Cruz Maltino vamos embora Vascão se inscrevam compartilhem e como sempre falamos aqui no canal saudações vascaínas que é alegrina é o lugar é minha vida se boiler vamos do am o o an o an Obrigado.